assim mas morra e aí pessoal tudo bem galera do canal do canal é uma conduta offline por um pouco a bolinha branca lá sabe como é que ela se chama com o colante como o lance roland rola o preto já foi o encodal o cara é bicho pegar uma luz e aí é o palco mesmo sim confirma o palco está como pera 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 eu luz precisa de luz também só precisa de luz só lá do outro lado pega lá pega lá naquele dia nós aqui de bolos neto fazendo sozinho cara mole cara é um mito nem precisou do time que tava sozinho desumilde mais gostou gravar para o canal ficou desumilde foi fiz luz aqui já que lá e pegar aqui também peguei e vai vai luz aqui ó pega aí pega aí pega aí pega só tô com duas outra bugou dentro do aparelho a outra bugou dentro do aparelho você de sobra também matar agora caralho o ódio opa tem um miado aqui ele tá no claro não pode matar você tá na sombra você pode matar se você tiver na sombra você mata ele tinha um miado aqui mas ele curteu esse pau no cu ela tá na merda deixa eu ver se eu consigo matar ele tá na merda bem na merda aí para de correr aí deu sombra ali ó quem quiser pegar aqui também boa vou pegar boa pega aí ó tá aqui na no corredor aqui o bicho tá puto o cabelo cabeçadinho será que nós faz em menos de dois dias úteis nada e aí o metranquismo ou uma condutão parte da próxima temporada outra masmorra vai dar item também tá eu consegui fazer com o luiz lembra luiz só mais dois mas foi fazendo alguma coisa para a última a última voz lá toma bastante dano não lembra que você ué bugou vai embora caralho não porque tava gravando pro canário que ia aparecer mais entendeu gravei o saquinho do bicho ai essa aqui ninguém morreu hein rapaziadinha ai o toland é esse mano aqui ó o falecido reúna forças boa esses caras muito gente fina vai 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 cara você tomou um tiro da onde já aqui não sei do que rapaziadinha dois de cada isso dois de cada por isso escuridão aqui você pode ser escuridão e vocês avisam deu aqui cadê cadê ah não era o que você tinha pegado vai dar lá do outro lado lá ó vai dar olha lá mas já a gente começa a zoeira eu corri por fogo velho relaxa relaxa acontece o bicho online aí o escurismo um já foi a poxa daqui é o irmão outro escurismo não não cai não fagulha desgraçada bota só um de escuridão bota só um de escuridão ainda bem ué falei alto bota esse arregacido aí boa já deu os escuros tudo já pega ai pega ai não não só preciso de duas de luz agora só preciso de duas de luz agora dois bicho que me spawna vou spawna agora clã aqui ó e deu os escuros ae deu ali deu ali ai que carai quase morri vai liberar já ai não 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 sei ae luz 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 ‫ vai handleda meio urco aqui vai dar já pica desgraçada Deixa eu pegar essas daqui Delícia Alguém pega as outras lá Pega as que sobrou aí Eu tô só um, já vai liberar o bicho Me falta uma de luz Me falta uma de luz Eu tô a mimi Eu tô a mimi Vou passar uma de luz Pode pegar uma condutismo Meio difícil Caralho, o bicho tá tudo aqui rapaziadinha Nossa Onde eu joguei minha granada? Eu preciso de luz Já era, 4 segundos Ah, vai se foder O bicho me matou Deu luz Morrei também Caralho 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 Aqui onde nós estamos sem chance Mas tem um maluco aqui Boa, pode sair fora Pera aí Luiz, pera aí Tô perando Esperando em velocidade máxima Uuuu Tô mirando rápido Pera aí o Edu tá levando uma surra Tira pra caralho 14 segundos 14 segundos Boa Viu isso aqui? Ele levou um Comidismo de rabo Não dá Não dá Não dá Não, por enquanto não preciso usar ela ainda Eu tô usando mas se vocês quiserem mudar Falta uma luzinha, uma luzinha aí Deu aqui, deu aqui, deu aqui Pode ir, pode ir, pode ir Tava com 4 aqui Também Abriu Abriu, clã Bala no vagabundo O filho da puta me jogou pra fora do mapa Escapei Má condutismo Má condutismo Já foi metade da vida do bicho, clã Caralho, nessa run aqui já foi tudo Coimundo Caralho, bicho tá sinado Que não sei o que que tá acontecendo aqui Bicho tá destruindo ou me mato Desimortalizou Desimortalizou Cadeu Tomar condutismo que isso vai Estou usando Desimortal Desimortal Oh boy, quase hein Ah ku Pedro Ainda ganhou uma bica Per кра дoitner Peguei Lagu Ai alman wop Peguei Vini Ai ai, calma aí que o bicho foi rasgar aqui. Estarar o seu rabinho. Ah, daquele jeitinho, né, Luiz Netinho? Falei que eu sou macho. De rabinho estarar. É, falei que é macho. Deu escuridão, vou pegar. Já foi. Peguei escuridão, hein, clã. Vou pegar, vou fazer outro ali. Estou dando um balão aqui. Estou dando um balão. Valeu, gente fina. Quase morri, clã. Pegou, pegou. Peguei, já girei o bagulho. De luz, né? Isso. Preciso de luz e sombra. Cadê o Vini? Pera aí. A Mimii? Conseguiu voltar? Consegui. Ah, é? Não, mas eu não morri. Tem a contagem, né? De luz e sombra? Isso. Ai, cara. Cadê eu morri? Vou pegar. Ai, cara, quase que eu peguei. Pera aí. Vou rever o Vini. Beleza. Eu vou correr aqui com o fogo de luz. Dibas. Caralho, quanto bicho. Luz, rapazadinha. Fazer agora. Fez. Deu sombra, Vini. Deu sombra. Quanto segundo aí, Wanda? Aqui, ó. Luz aqui. Fez, fez. Saiu voando os bagulhos. Saiu. Trai de ser, trai de ser, Wanda. Caralho, quase hein, rapaziada. Fazer logo sombra. Deu luz aqui pra caralho agora. Falta aqui um luz e sombra. Sombra, rapaziada. Só sombrismo. Sombra? É. Bom. Já vai daí, Wanda. Pega aí, Wanda. Peguei. Só precisa de mais uma. Peguei o quê? Peguei sombra. Não vai entender. Mais uma sombra. Não vai dar o que deu aqui no fundismo do Vini. O louco. Calma aí. Não dava. Corre, né, Wini? O cara nem avisa. É mole. Só vai chamando os outros. Tem pergunta spot. É. Ô, cretineto, rapaziada. Caralho, quase foi, rapaziada. Tão de bicho que tem aqui, mano. Ei, caralho. O bagulho não foi. Faz risco, faz falta. Vai dar um, Wanda. Ei, Luiz. Na hora que eu ia pular, você passou na minha frente. Ué. Aí. Foi. Vai abrir, hein, rapaziada. Tome. Tome também. Carreira. Um, dois. Um, dois. Essa é a primeira vez, hein. Se o Vini tivesse pokebola também, acho que nós tínhamos matado ele de primeira. Que que deu, hã? Que que deu, hã? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carreira da Viúva. Vamos tomar no Q também. Opa, mais um pra Koda, hein. Boa. Ô, Arcano, volta. Arcano, volta é bom. Mas você não tinha, não? Não. Agora eu vou correr e volta. Tô usando memória de Cade. Malesce. Frem. 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 Cadê o maldito do... 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 Do Toland? Hum... Gigaboss. Ô ó ó ó ó ó. Oh não Vini, não é essa aí não que eu tô falando. O que? Você segura o shift e faz os bagulhos, você só fica girando, não é? Não, você pode controlar. Então, mas você mexe... Segura o W, fica girando. Aqui, a shake, né? Não, mas você mexe, você segura... W, A, S, D, ele vai para a direção. Não, mas o que eu tava falando aquela vez que eu vi o vídeo, sabe o que que era? O cara tava fazendo manobra tipo motocross. Como assim? É pra cima, pois é, por isso que eu falei pra você. Aperta a setinha enquanto tá no A, a setinha do teclado. É isso mesmo aí, ó. Caralho, Neto Place. Eu sei que tem como indicar quando você quer ir pra setinhas. Aí, ó. Vou fazer, Vini, aí, ó. Caralho. Manobra de motocross? É, pique motocross. Pique motocross. Pique motocross. É, você viu disso aí, Vini? Não, de motocross não. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Morreu, 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 morreu. De motocross, tem certeza? É, faz a setinha aí. É, tudo manobra de motocross. Ah, caralho, é mesmo. Ele joga o pezinho, esse arregacinho. Destrui, bácula, quem curte. Nada, eu tô fazendo manobra. É mesmo, hein? Mentira, eu vou fazer de cima. Que pegadinha. É um joker. É o Luiz Neto Pleysons? Olha aqui, rapaziada. Tô com mó sono. Nove horas, já tô com muito sono, já. Tô preparada de chupar o próprio pinto. Isso sempre dá sono. Vai sair dois das... Não, vai terminar essa ranking. Não é possível que vocês perdeu essa piada horrível que eu fiz. Qual piada? Não, não vou fazer não. Vocês vão assistindo o vídeo depois. Hum, conteúdo exclusivo, rapaziada. Muito gay, muito gay. Piada gay, bicho é boiola. Assiste lá no canal. Aqui, rapaziada. Já achei, já. Tá ali assim, mano. Você falou que tá com sono, né? Nove horas. Peraí pra você parar de chupar o próprio pinto. Que isso fica dando sono nas pessoas. Caralho. Ao vivão. Soninho do bom. Eu acho que já temos a... O nome do vídeo. Chupar o próprio pinto dá sono? Descobriremos na próxima semana. Meu nome é meu nome é lá. Só logo lá do... Volta às Horas. Puts. Esqueci o nome. Olha lá. Eu, cadê? Eu, dois netos. Pela coisa que eu não vi também não tem thumbnail. Nada de... Não precisa usar o YouTube. O canal, hein, bicho. Cadê esse thumbnail? É Hardcore. Canal Hardcore. Canal Hardcore. Caralho, desagero. Tem um... Um exótico aqui dando sopa? Ah, vai te se fuder. Tem esse bicho a rodo. Pois é. É isso que eu passo. O cirno. Será que isso é um sinal? É esse gordo? Não, chamou de bicha. O Orno é touro, caralho. Olha lá, Lavine. Olha lá. Sai. É maldiçoado. É isso que eu estava falando. Aperta as setinhas paradas no chão para você ver o que aparece. E se eu fizer... Tipo, os lados e a setinha? Nossa, isso aí é. Peraí, 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 peraí. Deixa o meu pirumóvel colar aí. Olha o jeito, ó. Nossa senhora, dá para tirar uma print isso aqui. Nossa braba aí, vim. Nossa braba. Deixa eu ver aí. Caralho! Nossa, o cara é o joaninho da motocross. Caralho! Ó. Rapaziadinho. O cara é segredo gigatônico, cara. Nossa. Você está bem aí? Eu não sabia fazer isso aí. Eu vi o cara no vídeo e falei, caralho, que mod é esse? Onde é que é o próximo? É, sim. Cadê a mácula? Não era uma run? Uma run? Run. Eu estou descobrindo segredos gigatônicos. Segredos gigatônicos. Não tem muito o que fazer, não. Acho que terminou, rapaziada. Não tem mais, não. Caralho, minha tela está suja aqui. Faz parte do bagulho que dá sono também. Ah, eu vou lá na portinha lá, ver se eu vejo lá. Quando vocês terminou... Quando vocês terminou... Vocês olhou para a bolinha? Não olhou. Por isso que a bolinha está aqui ainda. Agora sim. Não. Acabei de olhar para a bolinha. Não tem o porra. O toland, que bolinha. Bolinha, foda-se. Aqui, a mácula aqui. Cheguei mandando o Superman. Estou aqui na mácula. É? Está muito. Ai, 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 ai. Nossa, que caralho, velho. Nossa. O bicho não gostou de eu puxar uma espada para ele. Ah, tem aquele bichão transparente aqui. Ai, ai, como eu gostaria de ser revivido. Bichão transparente. Bicho chato da porra. É. Ai, ai, ai. Como eu gostaria. Estava vendo vindo ali. Deixa eu matar o bichão transparente aqui então. Tem outro aqui também, rapaziada. É dois. Quero ver se é tancar o bichão transparente. E os caras. Eu não vou saber o comprimento. Vai que seja apenas 75 centímetros. Aí fica folgado. De diâmetro. De diâmetro. Comentos. De diâmetro. Um dos caras. E você vai ver. É um dos caras mais raros. É um dos caras mais raros em direção. É, tem uma das caras mais raros em direção. É um dos caras mais raros em direção. Sim, minotauros. Eu odeio você. falecido já, agora sim a hora que eu vi a borda do bagulho começa a brilhar parece o Luiz Neto chamando para apropriar a putinha fica cômoda Luiz Neto estamos entre o Céu e o Inferno profecia o Ender foi embora agora que está abrindo aqui a dinha abrir aqui relaxa aí eu não as forçam eu mentira e caralho Ué tá bom né o que é ser negrismo e não pode né youtuber foi mal galera é Luiz né sim eu cometi um equívoco ô Sniper filho da confirma o Sniper tem que chamar filho do Luiz Neto que ô bichinho chato vou pegar aqui peguei um já vai dar já vai dar aqui já deu escuridão só estou com o Zniper horrível só peguei uma fagulha de luz mas não que merda falta uma falta uma é da mesma tal Zniperla já matei um você deixa assim a arma um outro pronto 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 vem pro meio já vinho franquizo fica na meia alta aqui quer andar de meia alta ih o cara quer subir na meia alta vinho certeza Luz de novo. Confirmo. Cadê o outro, velho? Não eu deitei ele na porrada, né? Olha a luz aqui, ó. Luzismo. Pega aí, pega aí. Vou fazer o outro aqui. Hum, merda. Peguei um, sem querer. Mas vai dar. Vou dar de boa, né? Cinco. Você dá de boa? Não, não. Tem que ter uma conversa antes, né? Foi o mesmo cafezinho, né? Ô, louco. O guardião caiu bem no finalzinho. Que isso, pô? Olha o corpo do guardião aqui. Ih, caralho. O meu auto... Ué. O louco. O louco? Não pode ver o guardião caído. Já quer sacar. Bem de fora, né? Essa aqui tá aqui, né? Bora usar. É, lógico. Tá morrendo com o cozinho pra cima. Esses Elites, né? Esses Elites, né? Não respeita mais nem o meu. Esses Elites, né? Esses Elites, né? Aê, escuro. Ô, Luiz. Não, escuro. Não vê, é escuro. Escurismo agora? Aí. O Sniper, poderia ir para a casa do caralho? Por que que isso tá fácil? Tá fácil mesmo. É escuro agora, clã? Vou buscar a sombra aqui. Escurismo. Peguei, peguei. Lá no vini, lá. Lá no vini. Vai lá no vini. O Sniper, fudido. Burgo aqui, cara. Duiz, 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 duiz. Sim, eu confio. Você vai tomar já. Ah, tá. Achei que ia aparecer aqui. Ia tomar uma dosada. Pé do ouvido. Nossa, esse Sniper é muito ruim, velho. Ali, ali, ali. Aqui, Luiz. Aqui. Tome. Não vai tirar que eu tô de tona sombra. Dá pra não cair a bagulha lá embaixo. Eu peguei duas ainda, clã. Peguei duas ainda. Se matar esse bicho aqui, é escuro aqui. É escurismo. Se matar esse bicho. Vai dar já. Olha o Luiz. Por que que na hora de dar tem que ser eu? Já. Preciso falar, né? Caralho. Deu profissional, ué. Armita do... Cadê? Ô, Lusco. Pegadinha, clã. Pegadismo? Pegadinha. Outra vez a gente fez em 50 minutos. Ô, buceta. No chique. Cai na flechinha ali do nada, mano. Caralho. Luz de novo, hein? Isso, e agora os bichos tá puto, hein? Mano, ele curteceu, os bichos. Começou a tonar de fogo aí e os bichos tá puto. E os hypers já eram. Boa. É o quê? Escuro? Luz. Luz. Putz. Fiz escuro, mouse. Mouse suado. Você fez no escurinho? Sai, amaldiçoado. Cadê o Luiz aqui? Até eu pei. Peguei, peguei. Peguismo, peguismo. Peguismo. Isso aí é gays, mano? Como é que é aí o movimento? Sim. Pega aí, já pega aí, já. Vambora. Vamos simbora, gente. Tomar umas cachaças. Luiz aqui, ó. Completar o alvo aqui. Cadê o... Ali? Vou morrer. Agora é o boss? Não, né? Pelo menos deu. Caralho. Pelo menos deu. Agora eu acho que é o boss dessa parte. aqui. Não aguenta nada. Aí depois tem a sessão moto nas faixas. E aí o boss. O acuditão. Não, não é o boss ainda. Começou a musiquinha, é o próximo. É sombra, rapaziada. Sombrismo. Isso. Caralho, o sniper é muito chato, mano. Sombrismo. Realizados. Sombrismo ainda. Sombrismo. Eu sei. Calma o outro médico. Aqui, ó. Só brincar. Cadê o Luiz? Pega ali no vinho aqui, ó. Como descobriu? A gente começa a sentir o cheiro, né? Cara, mano, né? Cadê essa merda? Tá aqui, ó. Cara, é uma bazucada. Mais escuro aqui, ó. Foi já. Vamos embora. Vamos embora. Ah, aquele... Ah, parece que ele é sniper. Já era. Eita porra, bugou tudo. Mas ele é sniper. O que é muita loucura, né, mano? Tá doce. Agora sim, é o bosta. Hum, ele é mais forte que eu pensava. Porra nenhuma. Levou um bico, não. Com as doze espadas, ele não tacou, não. Mas a doze ele vai tomar agora. Tomou, já é uma piruetinha. Já foi? Já, levou uma piruetada. Quase que eu ia embora e ia esquecendo o bagulho. É um bagulho bom, hein? Na moral, João. Mas ninguém vai funcionar pra eu completar o jogo desgraçado. Ah, toma no... Caraca, é um passo negativo. Aqui, rapaziada. O que? Vamos embora. Aí mesmo. Vai começar a loucura lá. Sim, eu confirmo. Não vou dessa parte. Eu morro demais. É muito demorado. Deixa eu tirar essa espada aqui, que lá no bicho eu vou ter que tacar a bazuca nele mesmo. Colocar papai. Papai é bom. É verdade. Colocar a minigun, né, porque lá no bicho é bazuca nele. Opa, passei por baixo do vinho. Ui. Tocou bazuca também. Nem sentiu. É mole, né? É, cê viu? Acostumado já, né? Tá acostumado. Tá acostumado ou é porque é pitico? Os dois. Como não? Tá ao vivo. Não queria esclanar, não. O cara foi esclanar. O meu peruco, mano. O que que ele viu agora tá por baixo? Quem que tá cheirando o meu popô aqui, caralho? Olha o Luiz Neto. Sai, caralho, esse bico aí. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá rasgando. Ele tá rasgando. Ele tá rasgando. Ele tá rasgando. O bichinho até... Ele tortou a perna. Tem vergonha. Quase que eu fui. A minha moto foi. Vindo também. Deu pra remendar. Deu pra remendar aí, Vindo? Vou de moto, na moralzinha. Como ninguém quer nada, ó. Tô descendo a serra aqui, ó. Descendo pra praia, de boa. Partiu o Guarujas? É, partiu o Guarujas. Vambora. Presta o Tino, Guarujá. O bichinho? O outro dedo tá empinado aqui. É, fi. É que eu tô embrasado. Tendo no grau. Clã, eu morri, clã. Morri não. Deu pra escapar. Tô na bota, tô na bota. Um monte de vocês caindo lá. Oh, shit. Morreu? Morri. Vai dar bom aqui, Wino. Bati na quininha ali, rapaziadinha. Aí não deu muito bom. Ô, buceta. Não, crente. Me salvei. Não deu não. Não deu nada com isso. O comboio de Guarujas. Descer na praia. Oxi. Nossa, deu bosta aqui. Ô, cadê o ursão? Ah não, gato. Pelo amor de Deus. Ursão? É? Isso não é coisa que se pergunte assim? O que que é, gato? Ah, morri. Oxi, o gato tá doido aqui. É, eu vi caindo com a idade pela mão. Por que se vinha? Deixa eu ver. Vai, 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 vai. Não, nego. Pelo amor de Deus. Ah, morri pro sniper. É mole? Eu morri também. Puta que pariu. Eu morri também. Não, não. Vai não. Ponta que... 20 anos passando aqui, né? Vai gravando. Pra fora. Vai, gato. Bora. A culpa foi do gato. O gato foi o tangonista do grupo. Bora. Ele abriu a porta aqui esse viado. Caralho, a sniper não tá em bosta nesse jogo, mano. Toma no... A em bosta? Deixa eu botar o ursão aqui. O ursão sempre me deu sorte. Eu morri. Nossa, bugou, mano. Cadê? Calma aí. Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui, mano. Ah, o viado spawnou embaixo. Aqui, ó. Clã, eu vou da forma que eu sou produzido para ir. Pulando. Eu quero o urso. A forma que eu sou... Faz o urno. Montado no urso. Montado no urso. Voando enormes. Hum, eu vou na moralzinha aqui. Descendo a baixada. Eu quero pra descender a serra, rapaziada. Daquele jeitão. O sniper não vai entender nada. Coordenação motora pra você aí, não. Ah, porra. Tá na beiradinha. É, você viu? Não, na beiradinha. Ela tá afogada demais. Amiga, aqui tem que tomar um cuidadinho, aí. Acabou o meu pulo. Ah, não. Agora é fudeu, Lisner. Um chá de cadeira aqui, rapaziada. Caralho. Vou passar uma milhão aqui também, só de raio. Ah, porra. Foi demais. É a miminha? Consegui, consegui. Boa, cara. Agora essa parte aqui é embaçada. Sempre morro aqui. Espera o vinho aqui. Vamos ver se eu consegui de primeira. Consegui, caralho. Olha o bicho aqui, não aguentou nada. Toma lá, dosada na testa. E toma, e toma, e toma. Tome dosada na testa. Agora aqui vai começar a putaria. Essa aqui eu sempre caio. Já comecei caindo. Peraí, Viner. Já comecei caindo. Sempre começa. Acho que eu fiz cagada de novo. Morri de novo. Como assim, Neto? Eu apertei W. Na beira do precipício e acabou o pó. O pó? Caralho. Acabou o poder do pulo. Vamos ver se eu fudeu, viu? Caralho, mané. Ele tá dando uma... Aí me assiste aqui, fudido. Cadê o bicho? Peraí. Cadê eu? Ué. Puta, você voltou lá em cima. Tá suave, tá suave. 20 segundinhos. Olha o Luiz Neto. Só o robô. Só o PCzinho flutuando. Se funde aí, viu? Olha o seu não separa, né? O seu fica só o PC inteiro. O meu separa. Seu... O seu computer? O meu fica o PCzinho. Dibas. É uma... É uma peça de tetris. Se tivesse aquela bota... Usando a bota lá do... Homem de ferro. Ai, um lá ia? Eu pulando lá de cima até aqui. Ah, morri de novo. Meu Deus, que autismo é esse? Pode dar dia, Luiz Neto. Não passaram muito bem hoje, não. Tô autista. Eu acho que é cigarro. A falta do cigarro ou é o cigarro? Bem lembrado. Barrião. Deixa eu ajeitar o vento aqui. Muito bem lembrado. Estritamente bem lembrado. Peraí, agora vamos morrer. Vai morrer até o dia amanhecer. Sim, confirmo. Vai morrer três vezes seguidas. Esse vídeo vai ficar o mais bosta. Todo me afasta a vida. Justamente o vídeo que iria deslanchar minha carreira como youtuber. Não, não já aparece. Tá. Você ir lá pra cima. Será que puxa? Puxa. Não, acho que está se você morrer de novo. E eu arrisco morrer de novo ou simplesmente vou? Vocês já estão aí? Eu tô aqui em cima. O medo tá também? Não. Não. Tô chegando. Tentando chegar, né? Porque aqui você tá ligado. Tá um osso, Clã. Só batando automático aqui. Ah, já não estão nos aliados. Aliado, boa. Nossa, sacada. Dava uma preguiça de descer tudo isso aqui. Eu também. Caralho, não fiz nada. Ué, o que você fez? Nada. É, eu dei um soco, daí criou mancha solar. Tô matando. Ah, os bichos estão vindo me matar e estão morrendo. Aí, vamos essa putaria aqui pra sniper aqui já. Uma conduta boa. Pirulito. Muito bom, mano. E uma conduta, e pirulito, e uma conduta. Eu vou de correr risco. E quando for entrar no buraco, é a última conduta. Falta pra mim, rapaziada. Eu vou entrar no buraco, rapaziada. A bota da presa lunar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bota? Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Me falta só o braço. Pra mim, falta a bota da presa lunar. Só a bota. Canalização eu terminei. Caralho, eu tô tentando dar um carrinho no Ender. Ele mexe o pé. Lógico, que eu tá lentinho, pai. Eu quero que eu tá lentinho. Vem, vem. Esfrega o bum no chão. Tome teletransporte. Faz o bagulho aqui, o bagulho aqui, o bagulho aqui. Boa. Eu já tô tudo full. Eu também. Podem, por favor, enfiar nos seus pus. Conta, rapaziada. Vepion. Seu pai vai matar pra caralho. Sobre um luz. Ô, desgraça. Deu um sombra aqui, ó. É aí, ó. Vepion já começou. Não, eu nem puxei ainda, não. Já tá assim. Deu sombra no meio? Aqui, ó. Já tô. Pega aí, Luiz. Vai sumir, vai sumir. Ó, Luiz, o Neto tá fazendo coisa aqui, rapaz. Eu tava arrumando o bagulho aqui, pô. Deixa eu matar pra aí. Deixo. Mata, 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 mata pra dar outra sombra. Boa. Sombriz, não falta o quê? Luz. Luz. Um sombra. Um de cada. Sombra foi. Ó, deu outra sombra aqui, ó. Pega aí, Luiz. Vou pegar. Peguei. Sobrismo, daquele jeitão. Deu sombra aqui, velho. Vou pegar. Só vem. Falta só luz agora, né? Isso. Só luz, só luz. Luz aqui já. Luz aqui já. Tinha aquela reladismo. Deixa eu desgraçado. De leve. Se aparecer luz aí, deixa eu pegar, viu? Aqui é a morte. Cadê? Ah, ele pegou. Pois é, cara. Essa dano eu tinha acabado de criar. Um. Um minotouro. Um ogro. 18 segundos, clã. Onde? 18. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou, pegou. Ah, ele não morri, não. Dá pra acabar o time. Boa. Boa, boa, boa. Já vai começar a putaria, hein? Tudo carregado, super. Vamos tirar o máximo possível da puta, hein? Super 1, uma conduta 1. Bazuquismo 1. Ai, bichinho mau, bichinho mau, bichinho mau. Que é o Echo. Run. Ah, ele vai começar a putaria dele. Depois que ele teleportar a primeira vez, eu jogo o Super. Vou jogar na segunda. Só no Renan Shorter, só no Renan Shorter. Ah, o bicho tá até bugado, jogou até no Nado Super, cara. Dele. Com perplex. Dele. Tá pra frente. Correu. Calma aí, rapaziadinha. Não tô aguentando, não. Super nele. Boa, a próxima trânsula transportada é eu que... Que você aprecar nele. Ah, viado, velho. Pera, pera, pera. Jair. Pera aí que ele me mandou pro inferno esse fone no cu. Uma condutão, rapaziada. Na próxima agora, que eu não sei. Aí. Cadê? Ele vai tomar uma linda. Cadê? Cadê o Snake, padre? Porque eu bolo nesse RH Cildo. Ok. Tá, pô. Tá, pô. Não, 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 não pega não, pega não. Aí, entendeu. Agora vai ser metralhador até o dia amanhecer. Vai uma conduta, cara aí. Tá, dá o mesmo, dá o mesmo, dá o mesmo. Coisa pra mim. Olha a vida do bicho. É, mas olha a minha vida também. Nossa, o seu campo caiu. Nossa, deslaceramos o bicho. Com brutismo. Acho que a próxima não vai aguentar. Você acha? Quando faltar fazer só um desses, me avisa, hein? Fazer só um o quê? Com a conduta. Não entendi. Ah, só uma na maconha. Uma cor ali. Próxima? Vai, cara, vai morrer. Beleza, uma luz. Tipo, tiver um luz, um sombra, né? É, quando faltar um desses, me faz. Ah, entendi. Rapaziada, dois sombras e um luz. A gente tá contando na qual risco. Deixa eu pegar aí, Vini. A luz já fez aqui, ó. O quê? Fez o quê? A luz. A luz. A luz já tava pronto. A luz aí, ó. Já vai, a luz, porra. É duas sombras e uma luz. Ou seja, agora é tudo sombra, rapaziada. Por sombrismo. Por sombrios? Tô tentando achar uma sombra aqui. Ah, uma sombra aqui, no meio. Ah, morri antes. Ah, vou dar a luz. Vai dar a luz, né? Correu, hein, Nuno? Achei. Luz netinho. Mininetezinho zoom, mininetezinho zoom. Vou dar a luz. Se fuder, cara. É mole, rapaziada. Previda a me reviver? Só gerar logo a sombra ali. Porra, não me enxergue. Nossa. Cê viu? Tem tudo ali, rapaziadinha. Aí, só uma sombra. Agora só um sombra. Só um sombra, Falco. Que ogro, filho de uma puta. Mas deu, 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 deu. Nossa. Só uma sombra. Muito bicho, cara. Não vai ficar no cantinho, não, menino. Tá impossível. Bichismo? Cadê, peraí, peraí, Luiz. O seu ogro tá campeonando no teu loot aí. Boa, cara. Ai, viado. O chineto online. Pegar má conduta e dibuia essa porra desse ogro aqui. Ah, já foi o ogro. Ô, merda. Aperteu o botão errado e jogou uma granada ali. Vou morrer. Caralho, mano. Que bicho do capeta é esse aqui? Tem mil bichos ali. Falta só um e tal. É essa desgraça. Ó, tá qual? Sombrismo. Deu luz ali. Falta só um de sombra. Ai, eu vou morrer. Vai ficar agora. Aqui, ó. Vai dar no meio aqui, ó. Aí, onde você tá, Luiz? Por que eu tô correndo ali que eu ia morrer? Beleza. Superou. Ai, deu, 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 deu. Deu no meio, deu no meio, deu no meio. Você deu no meio? Não. Ué? Aqui. Aqui, peraí. Aqui, ó. Ah, é luz, sei lá. Já foi, já foi, já foi. Pega, 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 pega. Uma conduta, uma conduta, Willian. Peguei. Bora. Bora, rapaziada. Agora o bicho não vai tankar não, hein? Com certeza não. Uma conduta dele, uma conduta dele. Eu tô descendo lançando o quê? Um míssil. Na fúrgula dele. Um míssil. As naipona, que zinho de dano na sniper. Gacildo. Que pau no cú. Não peraí que ele se portou pro começo do jogo. Teleporta aí, namorazinho. Portou. Ai, toma. Olha pra onde é que ele foi. Filho da puta! Me teleportou, não é que eu joguei o Super. Não é minha, relaxa. Eu vou na próxima. Ai, caralho. O bicho tanto tá me gastando. A Pokébola vai pegar nele, a Pokébola vai pegar nele. Ah, quase, caralho. Mas pegou ainda. Tomou uma bolinha lá ainda. Tomou. Não, pô. Joguei a Pokébola, a Pokébola, ele me teleportou. Ah. Ai, acho que ainda dá, hein? Dá sim. Todo mundo de uma conduta, clã. Sim. Ah, o gado não me gastou. Vai ver a pedinha dele. Ah, morri. Tinha que ser, Luiz, né? Ai, ai, ai. Uma condutismo, rapaziadinha. Matei esse viado. 30 segundos só. Só não, ainda. Ah, vai morrer essa daqui. Granada nele, dedo no cu dele. Ah, vai, vai morrer. Sai. Eu também. Eu também. Ah, eu também. Puta que pariu. Segura, segura. Tá na sua mão, Luiz. Ah, se ele puxou o vinho. Por causa do caralho. Oito segundos. Nossa, véi. Ai, caralho. Vou fazer mais uma. Se você já acertar de encher aquela bola na live, ele ia morrer. Tinha matado ele na hora. Desgraçadamente, ele teleportou. Um tinquinho de vida só. Nossa, a vida desse arregacido. Ah, mano. Deu com o do buga, cara. Deixa eu ver vergonha desse, não vai demorar muito. Não pula, ele puxa, ele não pula, tá ligado? Se me rila aí. Oi, caralho. Ah, faltou só um tiquinho de vida, rapaziadinha. Olha que aflição que dá ver aquele tantinho ali de vida. Ah, na próxima, eu encontro um nada. Nossa, bazuca. Super, má conduta. Pega duas pokebolas nele, só desorba. Dá pra jogar logo no começo, pra tacar o fogo. E a primeira luz não fez isso aqui, que o Luiz veio escorregando aqui e caiu. É, tem que usar a ditada. O mar no cu. Precisava lembrar? Precisava lembrar? Essa é a pior parte. A pior parte. Eu já comecei com pouca vida já. Preciso de luz, luz. Ué, três luz? Três luz, rapaziada. Fiz lá na miúca já, eu vou pegar. Pega lá. Eu quase fiz isso, não perigo. Não consigo fazer não, os bichos estão secando aqui, um embote de... O bicho está miado aqui embaixo, mas não posso matar. Ai, 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 ai. Luz lá no meio. Pega a luz, pega a luz, pega a luz. O que mais? Pera aí, eu vou lá pegar. Vou pegar. Pega essa aqui já, eu droppou uma aqui. Nossa, o Grey's Mood. Falta uma. Olha, vai dar ali no meio já. Pera aí, que tá toda a sombra. Pega, 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 pega. Pega, 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 gente, neto. Já vai terminar? Não, falta mais um. Só mais um. Tem duas sobrando ali, na hora que a gente matar, vai dar certinho. Lá, deu. Já deu aqui já. Pega tudo, Luz. Deixa eu trocar aqui, peraí. Quase morri, clã. É mole? Vamos morrer. Vamos morrer. Não é nada. Morri. Morri. Nossa, velho, o Ogro. Engraçado. Olha, os caras foram e me deixaram. Espera o Vini, espera o Vini. Vamos sair. Nossa, onde o Vini tá? 30 segundos. Vamos esperar ele. Já tinha ido já, Vini. Espera, porque acho que dá um drop aqui, né? Ó, deixa quieto. Ele tá olhando pro Vini lá. Tá mesmo. Tá puto. Não corro, não corro. Não corro, não tá puto. E falaram, aquele fantasma ali tá suspeito. Oh, vou admirar o cenário aqui. Dá pra ver vocês aqui, ó. Por aqui. Olha como que é o cenário aqui, mano. Que loucura, mano. Sim, eu confirmo. O cenário é um loucura. É um... Tubo. Bora. Ih, doida. Olha a doida me chamando agora. Sai, doida. Bora. Tanca a boca bala. Eu vou só assistir. Ô, cara. Oh, sã. Luvas Presto Lunar. Vou prever também. Ah, ui, ui, delícia. Ui, ui, Didi. Que isso, cara? Ui, Didi. Porra, 1254, mané. Já vou logo usar. Vamos treinar aí, boa. Na moral, cara. Ah, não, olha a doida. A localização, Koda. Não sei se eu tenho tudo já. Terminei, rapaz. Ah, me deu o Koda capacete. Corou Presto Lunar. Vamos no Presto Lunar. Eu tenho a roupinha Presto Lunar. Ah, não sei se eu cretei. Eu prezeiro. Olha que cara mais prezeiro. Quem? Você. É, eu. Eu tava usando... Olha os braços. Isso aqui é mó feião. Você vê que eu não uso. Credo, que porra é essa aqui? Gigantesca. Deixa eu ver. Igualzinho o Megazord. Olha aí aqui. Igualzinho, olha lá. Obrigada.